Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha comprinha de panos de prato. Eu comprei no site do Mercado Livre e chegou hoje, olha só, veio umas estampas tão lindas. Eu vou mostrar pra vocês as estampas que veio pra mim. Olha que linda essa da vaquinha, eu sou apaixonada com panos de vaquinha, olha que linda. Veio ela com dois filhotinhos, aí eu vou passando pra mostrar. Veio essa galinha aqui também, ó, duas galinhas. Veio esse aqui, olha. Olha que lindo. E essas estampas são bem vivas, né? Olha, gente, que fofa essa ovelhinha, olha. Coisa mais fofa, eu amei ela. Veio essa menininha, olha, colhendo maçãs com cachorrinho. E eu vou tá fazendo os barradinhos pra combinar, vai ficar lindo. Olha que lindo esse daqui. É um jarro com as rosas, coisa mais linda. Da corujinha, eu sou suspeita pra falar porque eu amo coruja. Olha que coisa mais linda. A família de corujinha. Lindo, né? E aqui a gente pode combinar várias cores pro bico, tá vendo? Como ela é bem colorida, qualquer cor que você colocar vai ficar linda, vai ficar perfeita. Veio aqui também, essa cestinha aqui, olha. De frutas. Que eu também amei essa estampa. Veio esse daqui, olha. Um balde com frutas e alguns cogumelos caídos aqui. Que eu achei lindo. E me dá uma possibilidade infinita aqui de cores pra combinar aqui no barrado, né? Eu achei bem legal. E olha esse, gente! Que coisa mais fofa. Esse daqui eu fiz questão de pedir ao vendedor pra mandar ele pra mim. Porque eu apaixonei, quando eu vi ele no anúncio, eu falei, ai meu Deus. Se não vier esse pinguim na minha, eu vou ficar muito triste. Aí eu coloquei pra ele lá, não esquece de mandar o pinguim com a melancia na mão. Eu achei lindo. Olha só que coisa mais fofa. Então, pessoal, aí veio aqui meus paninhos. Né? Eu vou tá gravando mais barradinho pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês também os paninhos que eu fiz hoje. Que eu fiz os barradinhos hoje. Pra vocês verem. E... Dar uma dica pra vocês também. Por quê? Os meus panos, eu vendo esses panos assim, estampados, esse tamanho. Eu vendo a 10 reais com um barradinho. Porém, agora no fim de ano, como eu estava com muita... Muitos panos prontos, eu resolvi fazer uma promoção. Olha só essa... Das estampas aqui, eu menos assim... Gostei muito foi dessa galinha. Mas já teve gente que amou. Aí eu fiz uma promoção dos panos. Eu coloquei... A 8 reais os meus panos. Gente, eu tava com muito pano aqui. E eu abaixei o preço, coloquei a promoção. Eu vendi todos os meus panos. E estou com muita encomenda. Então, uma dica que eu dou pra vocês... É fazer promoção. Promoção. Se você tem muita pronta entrega, faz promoção. Se você vende a 10, coloca a 8. Coloca o valor que você acha que vai dar pra você ganhar. Mas abaixa um pouquinho que você vai ver como que vai ter muita encomenda. Muita venda. E outra coisa... Divulga nos grupos da sua cidade. Esses bazars que tem na cidade de vocês. Que na minha tem vários. Creio que na de vocês também tem. Aí vocês divulguem no bazar. Divulguem no Facebook. Status do WhatsApp. Instagram. Divulguem. Que vocês vão vender muito. Essa época é perfeita pra vendas. Eu vou tirar esses daqui. Pra mostrar pra vocês os que eu fiz os barradinhos hoje. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês todos os que eu fiz barradinho hoje. Depois eu... Qualquer coisa eu retorno pra mostrar os daqui. Então, tá aqui. Esses daqui eu fiz todos hoje. Porque são encomendas. Como eu disse pra vocês... Como eu disse pra vocês... Depois que eu fiz a promoção, eu peguei muita encomenda. Os meus planos acabaram muito rápido. E eu peguei bastante encomendas. Olha só. Eu vou dobrar assim no meio. Que dá pra vocês verem. A estampa e os barradinhos. Que lindo ele. E você fazendo os barradinhos mais simples. Né? Não sendo barradinhos muito grande. Você consegue fazer vários no dia. Geralmente, se eu pegar direto, eu faço muito. Mas como eu não pego o dia todo, eu consigo fazer uns 10, 11 no dia. Mas se a pessoa se dedicar... Olha só o barradinho. Se dedicar... O dia todo, ela consegue fazer muitos. Muitos mesmo. Olha só. Outra corujinha. Com o barradinho coloridinho. A cesta de fruta, também, com o barradinho colorido. Eu amo essa linha. Ela fica maravilhosa pra fazer barradinho, olha. É uma mescladinha, a Anny mesclada. Só que eu não tenho mais a numeração dela. Porque eu tenho ela já tem bastante tempo. E eu, antigamente, eu tirava o pacote da linha. Agora, eu não tiro mais. Eu faço até acabar. Então, eu perdi a numeração. Mas depois eu vou dar uma olhadinha na numeração. E vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Ela fica linda. Aí, fiz também essa cestinha aqui de frutas, olha. Que vem com bule. Eu fiz um barradinho também nela. E eu tenho muito mais ainda pra fazer. Graças a Deus. Olha só aqui. Esse daqui, olha. É uma formiguinha. Com o livro de receitas na mão. E eu fiz o barradinho rosa. Não dá pra vocês verem bem. Porque eu não sei porque a câmera muda a cor, tá vendo? Não ficou um rosa como é. Um rosa pink. Esse daqui da vaquinha. Dentro da xícara. Eu achei esse pano tão lindo. E eu fiz o barradinho, olha. A maioria desses barradinhos tem aqui no meu canal. Tá bom, pessoal? E eu vou gravar mais, porque esse daqui eu criei na hora que eu tava fazendo o pano. Eu criei esse barradinho. Aí, eu vou gravar aula pra vocês também dele. Aí, novamente, esse daqui do bule. Com a xícara e as rosas. Esse pano é lindo. Vendi muito dele. Veio aqui a coisinha mais fofa, gente. Olha que coisa fofa. Esse gatinho. E eu fiz o barradinho bem coloridinho. Olha como que ficou lindo. E também um dos mais pedidos, pessoal. Que foi esse pinguim. Esses dois pinguim aqui, como eu vendi deles. E olha só. Fiz um barradinho vermelho. Que combinou bastante. Eu tinha feito também um barradinho preto. Mas eu vendi todos. Olha só. E o pinguim novamente. Com outro barradinho. Aqui fiz um total de um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze panos, pessoal. Esses foram os que eu fiz hoje. E eu tenho mais pra fazer. Eu vou ver se eu faço mais alguns agora, à noite, antes de dormir. E vou terminar o restante amanhã. Tenho mais ainda desse pinguim pra fazer. Tenho mais desse gatinho. Que é a encomenda. Desse gatinho aqui, olha. E é isso. E vende bastante, tá? E agora, nessa época de final de ano, é uma época excelente pra vocês venderem. E como eu disse pra vocês, se vocês têm pronta entrega. Ou se vocês têm o pano na mão aí pra poder fazer o barradinho. Façam. E façam promoção. Então, como eu disse pra vocês, eu vendo a dez reais um pano desse. Mas, eu quis fazer a promoção, aí eu coloquei a oito reais. Eu tinha bastante pano aqui em casa. Eu tinha vendido, mas não tinha vendido tantos. Aí, quando eu fiz a promoção, eu acabei com todo o meu estoque de panos prontos aqui. Acabei com todos. Graças a Deus, aí eu pedi mais panos, porque não parou a encomenda. E agora, as estampas, né? Que não vieram igual. Porque a gente não pode escolher as estampas com esse vendedor. São kits montados, já vêm prontos, né? Aí, a gente pede e não vem as estampas. A maioria das vezes, não vem as estampas que a gente quer, né? Mas, esses que vieram, eu amei as estampas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá bom? E essa semana, eu vou voltar a gravar barradinhos pra vocês. Eu vou gravar barradinhos aqui, que não tem no meu canal. Mas, a maioria já tem, olha. Esse já tem no meu canal. Esse daqui, olha, já tem no meu canal. Esse daqui também já tem no meu canal. A maioria dele já tem aqui, tá bom? Aí, é só vocês ficarem de olho. Porque eu vou postar todos esses aqui e novos que eu estou criando. Que conforme eu vou fazendo os panos, aí, eu quero fazer um barradinho diferente, ali na hora sai. Aí, eu vou e gravo pra vocês, tá bom? Eu vou deixando eles reservados aqui, pra mostrar pra vocês e gravar as aulinhas pra vocês. Tá bom, pessoal? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.